A condição, não apenas a condição, mas a autoridade de fazer, existem três, e eu disse ao governador, três ou quatro dos companheiros que já expressaram o propósito de não acompanhar o governador João Azevedo. E não estou dizendo nada além do que é sabido dentro da própria legenda. Sem aqui mencionar nomes, isso não significa dizer que ao não estarem inclinados a esse fim, já estejam inclinados a uma candidatura própria. Não, estou apenas dizendo diretamente o que tu me perguntaste. Porque nesta reunião que nós fizemos no mês de abril, para eu receber a autorização para pedir audiência com o governador João Azevedo, e recebi a autorização, porque também se não tivesse autorizado para pedir, não pediria, quatro deles falaram de maneira interna, mas sem pedir as reservas. Então, são situações que o próprio governador João Azevedo, quem sabe, já possa ter estado com esses quatro companheiros. O senhor tem uma carreira política já acumulada aí, mandato de prefeito, vereador, deputado federal e senador. O senhor imagina que é possível esse resgate da importância que o IND carece na Paraíba, há pouco verbalizado pelo senhor aqui, para os ouvintes. É possível isso, no plano concreto das coisas, sem uma candidatura própria para o governador? Creio, mas não tanto quanto uma candidatura existisse. Fosse para o INDB, fosse para qualquer outro. Porque senão daqui já se sai uma afirmação que não é a que eu estou a dizer. É real que você ter uma candidatura majoritária... Muito político brasileiro, o que o senhor imagina de resgate da relevância do INDB? É execuível, sem uma candidatura própria para o governo do Estado? São condições diferentes. Ou seja, é mais difícil, é mais tortuoso, é mais exigível, são caminhos mais espinhosos a percorrer. Fosse para o INDB, seja para qualquer outra legenda, você está participando de uma chapa majoritária. Se temos, muito claramente, aqui eu não estou tangenciando, você sabe que eu não sou de tangenciar. Sou muito direto. Posso até ser prolixo em algumas vezes. Acho até que melhorei por ter sido chamado tanto a atenção. O que eu estou querendo dizer e digo, e é algo expresso, qualquer legenda que participa de chapas com nomes majoritários, principalmente, encabeçando-as, tem condições, até mais agora, quando você não tem coligações.